Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Congresso Online. Aproveito para fazer minha descrição. Meu nome é Priscila, eu sou de pele morena, tenho 1,57m de altura, cabelos loiros na altura dos ombros. Meu rosto é oval, meus olhos são expressivos, acho que eu tenho nariz mediano. Eu tenho um sorriso largo, estou vestida com um macacão vermelho e um sapato e posso garantir a vocês, eu sou a filha mais bonita do meu pai. Começo aqui a minha aula perguntando a todos vocês e gostaria que vocês fizessem essa reflexão. O que te move aos meus 15 anos? Fui fazer um trabalho voluntário na PAI, me apaixonei. Essa paixão está latente há 21 anos. Ela tem um nome, inclusão. Esse discurso da Carola, ele tem tudo a ver com a minha prática pedagógica, porque eu era a professora do AEE. Eu quero contar um pouquinho de algumas experiências muito marcantes e que fizeram todo o sentido de tudo o que a Carola falou aqui. Dentro desse trabalho de experiências, eu posso contar para vocês que eu andei por mais de 1.600 escolas escutando professores. Eu atendia o aluno no contraturno e eu atendia as famílias. Com todos esses discursos e todas essas vivências, eu queria contar algo bem marcante para vocês. Um dia, eu cheguei para atender uma criança e ela me disse que estava muito triste, estava muito chateada. E eu perguntei qual era o motivo. Ela me disse que todas as vezes que era dado o livro para a sala, no momento das atividades, era entregue para ela uma folha de sulfite, uma folha xerocada. E ela, para dizer que não estava contente com isso, começou a jogar os materiais no chão. A professora não entendeu. Certamente o livro dela deveria estar dentro do armário. Eu fui para a minha casa, muito triste com esse discurso, pensando que livro tem cor, tem cheiro e tem memória de aprendizagem. E o que eu poderia fazer com tanta prática ouvindo todos esses discursos, e o que eu poderia fazer com o depoimento da minha aluna? O que eu poderia fazer como gotinha de um oceano que transformasse qualquer tipo de situação? Foi então que eu criei uma assessoria chamada Apoio Pedagógico em Ação. Ela é uma assessoria de educação inclusiva, que instrumentaliza as escolas no processo de inclusão. E qual é o nosso principal objetivo? Quebrar barreiras. A aprendizagem, ela é para todos. Aliás, nós queríamos que a aprendizagem alcançasse a todos, e não só a alguns. Durante oito anos de trabalho nessa questão da inclusão juntamente com as escolas, e esse fortalecimento e engajamento, nós tivemos um impacto mundial. A pandemia. A pandemia, ela muda todo o cenário e todo o contexto daquilo que nós já prevíamos, porque estávamos na nossa zona de conforto dentro desse trabalho, prevendo os acontecimentos, assim como a Carola colocou. Nós temos lei para tudo isso. Só que quando chegou a pandemia, vocês lembram lá da criança que sentiu a dor? Eu senti a mesma dor. E agora? O que podemos fazer? Como nós podemos transformar as escolas, as crianças, mediante algo inesperado? E aí eu vou falar de dor. Mesmo com toda a minha experiência, com todas as questões que nós já vivemos com a escola, nós não sabíamos o que fazer. Como é que a gente ia transformar o presencial analógico para o tecnológico? E qual foi a nossa maior dor? Como é que nós íamos encontrar soluções na modalidade EAD, na perspectiva da educação inclusiva? E eu vou contar na prática para vocês como é que nós fizemos com as escolas. Bom, tudo o que a gente entende, inclusão e educação. Eu vou falar para vocês agora de direitos, deveres e igualdade. Ou seja, nós já sabemos quais são os direitos do aluno, quais são os deveres da escola. E a igualdade de oportunidade? Se pensarmos, e temos como base, que as crianças, elas têm possibilidades de mudar suas habilidades, e que nesse momento da pandemia, vidas não podiam ser mais perdidas. e que se a gente se apegasse, nós somos imediatistas, nós queremos tudo para hoje. Porém, nós devemos nos lembrar, e esse foi um discurso que eu utilizei muito com as escolas, que nós temos que nos apegar ao ainda, que o processo de aprendizagem, ele gera igualdade. A nossa atuação profissional, ela partiu de um princípio, que foi a quebra de barreira, vista, sentida e criada. Isso faz tanto sentido para mim, que a minha atuação profissional, ela se entrelaça com as escolas e a rotina diária, e na pandemia, nós vivemos esse cenário. Eu falo que o apoio pedagógico, ele é o laboratório da vida real. Quando chegou a pandemia, os pais ficaram desesperados. Eu quero que o meu filho participe da aula. O tempo que a professora ficar online, eu quero que ele seja parte integrante do grupo. Eu, como terapeuta da criança, e nós fomos buscando protocolos. O que pode se fazer nesse momento? É álcool em gel? É trocar de roupa? É colocar um jaleco impermeável? Como que nós vamos fazer isso? Então, junto com os pais, nós encontramos os protocolos de entrada para continuar fazendo atendimento. E, graças à parceria que a gente tem com as escolas, nos foi permitido participar do processo da criança no ensino EAD. Eu, com os meus pacientes, sentava, verificava a aula da professora. E, depois disso, nós fazíamos ajustes. Como que poderíamos levar para essa criança ainda mais acesso? O padrão emergencial era sensibilizar família, criança e escola. E isso nós fazemos muito bem, porque vivemos o laboratório da vida real. E como a gente tornou isso realidade? Vou contar para vocês um pouquinho. Nós fizemos incontáveis reuniões com as escolas. Todo dia era uma reunião diferente, com o coordenador, com o professor, com a família, para tentar encontrar soluções dentro desse novo processo para todo mundo. E uma das coisas mais importantes foram o discurso dos meus alunos. Então, eles diziam assim, Priscila, eu quero aprender. Eu quero assistir à aula. Eu quero estar na frente do computador. E eu quero ser desafiado. Eu quero continuar sendo parte integrante desse processo. E aí, eu vou contar para vocês que o professor, ele foi um dos maiores protagonistas, além do aluno. Por quê? Ele levou para dentro da casa dele a sala de aula. Ele colou coisas na parede, ele se fantasiou, ele usou aulas temáticas. E o que isso gerou para as crianças? Segurança. O professor conseguiu fazer a conexão da afetividade. E é isso que eu quero dizer. Vocês sabiam que a afetividade, ela modula todas as nossas habilidades de cognição? Foi fácil? Como é que a gente faz isso? Porque, para mim, a afetividade é poder pegar, é poder olhar. Como é que nós íamos fazer isso, ultrapassando as telas? O professor conseguiu. E aí, eu vou fazer esse link com o Dr. Zan. O professor, ele precisou de criatividade, ele precisou saber ensinar para conseguir levar para a criança a afetividade ultrapassando as telas. Planejamento foi fácil? Claro que não. O professor, ele teve que planejar, ele teve que estudar, ele teve que vivenciar, ele teve que experienciar esse conhecimento. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa prática do apoio. Então, tivemos lá a pandemia, todo mundo desesperado. E agora? Bom, vamos criar modelos em PowerPoint de teleaulas com as crianças? Porque aí, o que nós podemos fazer? O PowerPoint é um programa que interage com a criança, ela vai conseguir dar condição de resposta e a gente vai seguindo as habilidades dentro da base nacional curricular. Beleza, equipe? Vamos lá? Vamos. Tá bom. Bom, nessa primeira semana, eu não vou usar PowerPoint, não. Eu quero usar nada. Eu vou usar recurso. Eu vou pegar minhas letras móveis, eu vou pegar meus números móveis, eu vou pegar minhas figurinhas, eu vou pegar minhas panelas, as coisas que eu tenho em casa e vou usar o meu WhatsApp, a minha câmera frontal. Eu vou ligar para a criança e eu vou usar o que eu tinha no momento. E acreditem, muitos dos nossos alunos não têm computador, eles só tinham um celular. Eu vou citar aqui a Érica do Moleque Moleca, que nos indicou uma criança para fazer atendimento, muito querida, e eles só têm um celular. Foi possível. Sabe por que foi possível? Porque nós temos que pensar na nossa qualidade de mediação. A gente tem que pensar em como ensinar. E mais do que isso, a gente tem que entender que o professor, ele é a pessoa dominante de levar conhecimento, porque ele tem práxis pedagógica. Ele domina. E quando ele tem criatividade e sabe ensinar, essa probabilidade de que não vai dar certo, ela é remota. E aí, eu quero fazer um link muito importante do nosso trabalho. O nosso trabalho, ele sempre foi ligado à fé. O que é a fé? É a entrega na certeza da resposta. Então, quando nós vamos ensinar algo para uma criança, a gente entrega na certeza da resposta. Eu estava contando para vocês um pouquinho dos programas e vou voltar só para estar amarrando a situação. Os pedagogos usaram o PowerPoint. Funcionou muito bem. Nós criamos uma sala em um programa chamado Airby. É gratuito. O professor, ele cria a sua sala, tem um cadeado, ele controla a entrada dos alunos, porque, no nosso caso, são atendimentos. Então, entrava paciente, saia paciente, com autonomia. Tem um programa que eu quero citar aqui para vocês, ele se chama World Wall. É uma comunidade de profissionais, professores, pais e terapeutas. Ou seja, o professor, ele monta as suas aulas, os terapeutas, eles montam as intervenções e eles colocam, eles hospedam isso nesse site. Esse site, ele é totalmente interativo. Então, o profissional, ele entra, ele interage com a criança e mais do que isso, ele passa o convite, controle remoto desse programa para a criança. Quem domina o atendimento não é o profissional, é a criança. Eu quero mostrar para vocês aqui, vai rolar um vídeo, de metodologia ativa. É um nome chique, metodologia ativa, mas eu gostaria de dizer que o professor, ele já usa isso muito antes da pandemia. Não foi na pandemia que o professor usou metodologia ativa. Ele já traz recursos visuais para dentro da sala de aula há muito tempo. Então, esse nome chique nós usamos para algo que já é feito com muito domínio pelo professor. Esse é o Davi e uma professora muito querida. Eu vim aqui para falar para vocês que daqui para frente nós vamos enviar alguns vídeos para vocês estarem aprendendo um pouquinho mais e também para fazer atividade junto com o papai e com a mamãe. E tem uma coisa que eu descobri. Eu vou contar para vocês, mas é segredo. Sabe essa máscara que o pessoal está usando aí fora? Então, ela tem superpoderes. superpoderes. Sabe que nem o herói quando ele usa uma capa assim, ele fica com poder? Então, é igual. Agora sim. Peraí. Agora sim? Não. Quantas vogais tem aqui? Quatro. Quais são? A, E, I, O. Qual vogal está faltando? Vamos ver? Então, o Sr. Lápis apareceu e começou a riscar de novo. Ele riscou tudo, rabiscou, fez uma bagunça, mas conseguiu criar. Ele criou a última letrinha, a vogal U. Muito bom. Quando a gente coloca a letrinha A, E. O que formou, Davi? A, E. Ai, ai, ai. O vídeo da metodologia ativa, eu quis mostrar para vocês exatamente aquilo que nós falamos, que o aluno é capaz, sim, de aprender remotamente. Nesse processo, eu queria contar para vocês como é que nós nos renovamos, com toda essa força, essa fé, nós levamos a escola para dentro do quarto da criança. Ou seja, esse é o Davi, um paciente muito querido. quais eram os desafios? Primeiro, como é que o aluno, ele entende que o quarto dele virou sala de aula? E mediante a todos os distratores que tem dentro do seu quarto? Quais eram os riscos? Tudo estava incluso no pacote. Professor se transformar, pai virar professor, e aluno aprender. E agora eu quero fazer um link com o pai. Em primeiro lugar, o pai, ele precisou de antecipação porque ele teve que se tornar professor, ele não teve escolha. Ou seja, o professor, ele mandava para o pai uma temática antecipada para que o pai precisasse se antecipar para ser professor. professor. Muitos pais conseguiram fazer isso e muitos ainda não conseguiram. E tudo bem. Lembra que eu falei que a aprendizagem é um caminho? É um processo? O pai também está nesse caminho. Conteúdo adaptado. Já vou falar aqui que a escola que não fez conteúdo adaptado, com toda a certeza do mundo, não conseguiu fazer o ensino remoto. Não existe ensino remoto sem conteúdo adaptado. A criança, ela precisa ter livro adaptado, como está mostrando o Davi. Ela precisa ter o conteúdo adaptado. E mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Houve tanta dedicação pelo meio dos professores que era aquela loucura na aula online. Todo mundo escrevendo no chat, colocando as suas dúvidas. E o professor começou a organizar aulas específicas para qualquer aluno. Não foi para os alunos de inclusão que ele elaborou uma aula específica. tinha muitas crianças que não conseguiam acessar a aula daquele dia. E o professor agendava aulas específicas para o aluno, qualquer aluno que precisasse. E também os de inclusão. E essa experiência, ela nos trouxe algo muito importante. E eu, como professora, como pedagoga, participei ativamente desse processo. Ou seja, avaliação diagnóstica. toda criança de primeiro ano é avaliada como é que está o seu nível de leitura e escrita. E aí eu vou falar daquele discurso. Escola, vai ter sondagem? E para os casos de inclusão? Como é que vai ser feito? Ah, nós vamos ter que pensar. E isso nós vamos ter que adaptar. Nós vamos ter que flexibilizar esse conteúdo para ele ter acesso. e com um dos meus pacientes eu pude fazer uma avaliação diagnóstica de escrita. E aqui eu quero mostrar para vocês. Não é balela, tá, gente? Isso aqui é real. A criança, em época de pandemia, sair da fase pré-silábica para a fase silábica, tendo avanços. E sabe por que essa criança teve avanços? porque nós focamos na solução. Foi possível. E agora eu vou rodar mais um vídeo que vai contar para vocês duas situações muito importantes. A primeira, de uma criança com um sentimento de distanciamento, que eu falo muito de afetividade. E a segunda, de uma opinião, de um depoimento de uma criança. Alícia e Guilherme. Pode rodar. Você está conseguindo aprender? Sim. Tudo? Tudo. Consegue se manter concentrado? Sim. E você acha importante vir para a escola? Sim. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha 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 Se fosse para você mandar um recadinho ou fazer um gesto de carinho para os professores, o que você faria? Meu coração. O seu. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é a mais importante. Essa menina, ela está falando que, para aprender, precisa ser inteligente. E aí, isso me remete a dizer ao professor que ele tem que começar a elogiar com sabedoria. Não a inteligência ou o talento, mas o processo, os esforços, as estratégias e a perseverança que essa criança teve para chegar no aprimoramento. E aí, um recadinho para os professores. Professor 4.0. Todo mundo sabe o que é professor 4.0? Professor 4.0 é o futuro que já chegou. Ou seja, o professor 4.0 ele é pesquisador, ele é um professor que acompanha a maré do desenvolvimento, ele é líder, ele é flexível, como diz o Alex Duarte, e ele consegue levar conhecimento para o aluno sem fazer nenhum esforço. Lá pelo WhatsApp. Câmera frontal. E agora, eu quero dizer para você, professor, você faz gente, você está todos os dias lá. Como diz uma amiga, minha chará Priscila, educar é viver. E aí, eu tenho certeza que todo mundo já teve um professor que fez muita diferença na vida. Eu tive uma, chamada Roberta Castaldoni. Ela me ensinou que problemas têm solução. E que a solução do problema, a beleza do problema, era encontrar a solução. E sabendo que problemas têm solução, nós poderíamos dormir tranquilos. E aí, eu quero amarrar com vocês os meus pilares. primeiro, todo mundo tem um propósito na vida. Nós só mudamos mediante duas situações, dor ou motivação. O professor, ele teve foco na solução. Professor, você é mola propulsora de desafio, motivação e memória. Lembra das memórias de aprendizagem do livro? As memórias. E um recadinho bem importante para vocês. Quando vocês quiserem entender tudo o que vocês já fizeram de diferente e o quanto vocês avançaram em algum processo, vamos voltar do começo. Como nós estávamos quando começamos e como estamos agora. E aí, mais uma coisa. Lembra lá no começo que eu postei a foto da Rebeca, uma menina maravilhosa que está maratonando cinco horas de aula, que tem feito provas avaliativas no Google Forms e que me conta os sonhos dela todas as vezes que nós fazemos atendimento. O primeiro atendimento da Rebeca, eu tinha um celular em cima de um caderno. O segundo atendimento da Rebeca, o segundo não, o último, esses de agora, os atuais, eles estão totalmente tecnológicos. Rebeca domina totalmente o atendimento sem a ajuda de ninguém. E esse continua sendo o meu maior sonho. que os alunos consigam chegar aonde eles quiserem. E a pandemia só serviu para nos mostrar que é possível. Sim, é possível. Genética não é destino.